e agora a moda aqui agora, que estou no canto do Rio de Janeiro para cá, são as barricadas né, e aí eu quero mostrar aqui uns dois vídeos de barricadas aqui na Bahia que a PM foi tirar, que não é função da polícia militar fazer, mas é bom mostrar que nós fazemos muito além do que é a nossa função tá certo, e que precisa mostrar para a sociedade, para o público que está em casa o trabalho que nós temos que não é tão somente combater o crime e não deixa ele ser um combate ao crime porque eles fecham as ruas e pé da comunidade, das pessoas de bem dos moradores dá no ponto aí, pai? bota essa merda aí olha aí, mano uma geladeira cheia de concreto e mais três pilares de concreto daí eles se abrigam para atirar na barra do céu é suburbano, né? aí é Rio Sena, não é isso, né? Rio Sena, é suburbano eu mando no Major João Daniel vou mandar um abraço aqui o Major João Daniel olha o Rússia vibrando olha aí, velho aí é gruta também fiz isso já fez, velho vai chegar, velho vai, calma olha aí, velho barreta mais de 10 quilos precisa nem para a academia olha quantos, mano cadê o meu? não, o menino está perdido não passaram para ele a situação direito olha aí não tem um áudio não da música, não é? tipo um raivado tipo um raivado é bacão é minha área eles me amam as pessoas de é bacão? não não brinque não não fale não me deixa abaixo e fala aí, irmão sobre essa situação que eles estão querendo implantar aqui que não vão conseguir porque aqui tem polícia aqui não é Rio de Janeiro em relação a você não chegou a a ver isso, né? eu vi hoje esse vídeo não, eu digo enquanto nativa nessa proporção aí, não não cheguei eu nunca vi lá de São Sebastião não eles faziam algumas barricadas mas não nessa estrutura aí eles fizeram está bem organizado aí mas a gente desorganiza está bem organizado deixa eu ver aqui Bruno César perigoso de Bastião o El Lima quem é Nailson no futebol? você é doido? como é que fala de mim na bola aí? eu tenho uma história aí no futebol é verdade eu já vi jogando bola bem respeitável sou campeão da PPM do campeonato da polícia o que? o que? é verdade muito bom é verdade Obrigado.